Estamos na Clínica Vasculada do Carlos Carvalho e hoje nós vamos falar sobre meia elástica, a importância da meia elástica no tratamento das varizes. Esse é um tema que eu gosto muito porque até foi um dos temas do nosso mestrado e também de oportunidade que eu tive de escrever para algumas entidades internacionais em termos de publicação médica. E a meia elástica é fundamentalmente um coadjuvante em qualquer tratamento vascular em relação às varizes. Então procure usar uma meia elástica, ter a gradação adequada, o tamanho adequado para que o paciente tenha um conforto maior e realmente ele possa desenvolver sua atividade cotidiana com uma melhora de qualidade de vida. As meias evoluíram muito e não tem mais aquele tecido que era tão desagradável para utilizar no seu dia a dia. Então vale apenas a meia elástica que as pernas agradecem.